Salve, 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 salve! E aí, galera? Fala comigo, o Tiff is here! Estou aqui aberto, com aberta na minha live aqui, que não estou ao vivo, né? Só pra avisar que eu tô fazendo live aqui agora na Trovo, viu, galera? Trovo, Tiff117, só procurar lá, trovo.live, uma plataforma de... Dei uma migrada boa, né, da The Live pra cá, porque a The Live, pessoal, eu já fiz um vídeo mais detalhado, mais resumidamente aqui também, o pessoal reclamava muito que não dava, eu conseguia assistir minhas lives, porque o aplicativo era muito pesado, travava bastante e tal, e o da Trovo, muito liso, muito simples, cara, o bagulho tá dando de frente com a Twitch aí, na moralzinha, com relações à estrutura, à opções, à features e tudo mais, então estão todos convidados aí pra se inscrever no meu canal da Trovo e acompanhar as minhas lives aí de game. O último jogo que eu tava jogando foi o Forza Horizon 5, está sensacional, sensacional, o jogo tá fudidaço, de top, graficamente, gameplay, performance, cara, conteúdo, só de passar o pano ali, eu falei, caralho, vai ter corrida demais pra fazer. E é nóis, beleza? Vamos então pro vídeo, que é sobre o Forza também, sobre o Forza aqui, não esqueça de deixar o seu cripto-like. Sabe as notinhas, né, teve várias notinhas positivas, eu já falei várias vezes o que eu acho de notinhas, que, cara, eu vou ler a minha postagem que eu fiz aqui, ó. Eu não tô entendendo o rage dos fãs de Playstation pra cima do Forza Horizon 5. Vocês não amam essa coisa patética chamada notinhas? Porra, sejam coerentes uma vez na vida. Então assim, resumindo, isso aqui pra mim é uma coisa patética, né, muita gente fala, ah, notinhas, premiaçãozinhas de site e não sei o que, eu gotcha, eu gotcha, eu gotcha. O que que é isso? São jornalistas, né, que tão dando, que jogaram, você não sabe se ele jogou de fato, ou jogou meia boca, ou jogou pela metade, ou jogou 10% do jogo, você não sabe, eles não são transparentes quanto a isso, e você tá simplesmente acreditando cegamente num mané, é basicamente isso. Ah, o cara deu, a IGN deu nota 100 aqui, você não sabe nem se o cara jogou, você não sabe quem que é, você só tava, o cara, o sonista, ele só vem aqui, vê a notinha e fica de pau duro, é basicamente isso. É um retardado nos videogames, esse cara é um retardado. Quem que acredita em jornalista, nós estamos em 2021, cara, jornalismo, jornalismo. Você não sabe nem se a Microsoft enfiou grana aqui pra esse cara dar essa nota, você não sabe. Do mesmo jeito que acontece na Sony. Então assim, eu sempre fui contra, sempre achei patético esse negócio de nota, cara, há milênios. A questão é, já que o sonista gosta tanto disso, que foi a minha indagação, já que ele ama notinhas, eu não tô entendendo porque vocês estão falando mal do jogo. Porque pra vocês o que importa não é nota? Então pra vocês, era pra você estar com o Playstation no lixo e comprando Xbox hoje. Era pra você estar comprando hoje. Porque esse ano, né, a Microsoft lançou 3, 90+, que vocês gostam, vocês adoram falar 90+, né? Lançou 3 e a Sony no Playstation não tem. E além disso, ainda vocês não tem jogo no final do ano. Então pra vocês que são amantes de notinhas e tudo mais, não era pra vocês estarem no Playstation. Beijo, o que vocês estão fazendo aí? Isso aqui é pra quê? Eu não quero, tá doido? Eu não quero que eles comprem Xbox. Aliás, eu caguei, né? Faz o que quiser. Mas isso é pra pegar eles na hipocrisia. Porque agora tem a desculpa. Ah não, porque veja bem, não sei o quê. Sempre tem um veja bem. Mas se fosse o contrário, imagina se fosse o contrário. Se fosse a Sony que tivesse lançado 3 AAA, 3 jogos, 90+, e a Microsoft nenhum. E a Sony lançando o jogo aí pro fim do ano e tudo mais, e a Microsoft nada. Qual que seria o discurso da mídia? O discurso dos youtubers? O Xbox tá sem jogo, a Sony tem os melhores exclusivos. Esse seria um discurso deles. Só que agora não vale, eles estão pianinho, quietinho. O cara até brincou, o Xbox Battlegrounds até usou aquele argumento que eles estavam querendo usar de dias. O cara, eu tive um Sony que tinha aparecido no meu Twitter e falava assim, Ah, o Xbox tá não sei quantos dias sem jogos. Eu olhava assim, eu olhava minha gamertag com quase 700.000G. Eu falei, mano, acho que esse cara, ele tá um pouco doido da cabeça, né? E a galera começou a fazer essa zoeira de contra agora e eles são putos, né? Que o cara postou assim, O Playstation tá 358 dias sem First Party e 90+, e não tem nada pra jogar no final do ano. O que é um fato, pra mim é irrelevante a parte das notinhas, mas que pro sonista deveria ser... Se o sonista, se ele é convicto no que ele acredita... E o que ele deveria fazer? Vender o Playstation dele e comprar um Xbox, ou jogar no PC e tudo mais, os jogos da Microsoft. E abandonar o Playstation até sair o 90+. Viu como é que é ridículo? Viu como é que é patético? Esse discurso de 90+, Ah, e se o jogo é 90+, é bom. Se é menos, é ruim. Aí na hora que sai um Spider-Man, um Ratchet & Clank 90+, Aí é bom do mesmo jeito. Aí é gote do mesmo jeito. Então assim, são patéticos, são ridículos, são incoerentes, é mal-caratismo, mano. O bagulho é mal-caratismo. Bom, pra completar ainda, O Jihad aqui me marcou numa postagem, Em que me mostra dois jornalistinhas aqui, canceladores, né? Falando do Forza Horizon, E ele fez uma montagem aqui, não sei se foi ele de fato que fez, Ele postou aqui e me marcou. Inclusive, quem quiser me seguir no Twitter aí, é tif117br, Tá no meu site também. Meu site é tif117.com.br E ele postou, pegando o jornalistinha na hipocrisia, Que é a coisa mais normal, né? Os canceladorzinhos aqui, eles na hipocrisia. Antes de assistir o vídeo, esse cara, esse manézão aqui também, Esse canceladorzinho aqui, também foi pego aqui, Por isso que tal de William, pegou o cara aqui, Ele comentou lá na postagem, né? Que ele falou que o Forza Horizon 5 tá igual o 4, não sei o que. Aí o cara falou com ele, né? Sai do vídeo quando ele falou que o 5 parece o 4. E aí ele respondeu, né? Eles responderam, perfilzinho oficial e tal. Grande merda! Só mostra o quanto você não entende nada. Ele entende tudo, hein? Caralho, é o entendedor, então. Você jogou o Forza Horizon 4? Em que plataforma? E blá blá blá. O William aqui, ele botou a gamertag dele, tem mais de 300 horas no Forza Horizon 4. Cara, esse cara não deve ter 300 horas de gameplay no ano inteiro. Não, lógico que não, né? Nossa, que burrice a minha fazer uma comparação dessa. Esse cara não joga nada. Só conversa fiada na internet, pega a trouxa. E aí no final ele fala assim, Pelo amor de Deus, vocês vestem a camisa das empresas e esquecem que não são acionistas delas. Aí pegaram a fotinha dele com a camiseta do Playstation. Então assim, cara, como que tem gente que acredita que esses mané ainda é imparcial, que eles fazem um bom trabalho jornalístico, que eles analisam tudo de forma igualitária. Parem de ser burros, mano. Por favor, parem. Por favor, eu imploro. Ai meu Deus, eu vou implorar. Parem de ser burros, na moralzinha. Conselho, parem de ser burros. Parem de ser enganados facilzinhos por esses carinhas, mano. Pelo amor de Deus. Olha esse aqui, olha esse vídeo. É, de todo modo, a parte visual do jogo... É muito parecida, muito mesmo. Mas eu senti que o visual, ele é parecido com o do Forza Horizon 4, pra quem jogou já o Forza Horizon 4. Até achei que, é... O avanço poderia ter sido maior nesse aspecto, mas eu acho que daí entra um pouco da questão do jogo ainda não poder dar um salto maior, porque ele ainda é cross-gen. O senhor já falou dessa tela aí, não tem como reclamar esse gráfico não, velho. Eu consigo ver avanços no modelo dos personagens, se eles estão mais bonitos, se eles estão mais bem feitos, se eles estão mais detalhes. Mas eu senti que o visual, ele é parecido com o do Forza Horizon 4. Agora, no geral, a gente vê um avanço pequeno. Agora, simplesmente tentar resumir o jogo a um visual apenas, aí a gente vê... Tem reclamações e reclamações. Mas eu senti que o visual, ele é parecido com o do Forza Horizon 4. Eu acho que isso é muito mais mérito do PlayStation 4 do que um demérito do início da geração. Puta que pariu. É um show de hipocrisia, né, cara? É um show de hipocrisia. Isso aqui é... Um negócio desse, porque me marcaram nesse negócio. Eu fui lá da Dayplay lá, é foda, mano. Isso aqui é um... O bagulho é nojento. É nojento. Então, o cara, na hora que eles estão pegando o Forza Horizon 5, né, tem que arrumar alguma coisa, né? Tem que arrumar alguma coisa. Não, porque o visual tá parecido com o... Tá igual do Forza Horizon 4. E pô, pá, pá. Lembrando que o Forza Horizon 4 teve um upgrade gráfico monstro no Series X. Né? Monstro. Coisa que não teve no God of War. Né? Um upgrade gráfico cabuloso no PlayStation 5. Quando mostraram, né, o God of War Ragnarok, ali é um gameplayzinho. Uma das críticas que foi feita por muita gente, que eu vi também, questão gráfica, que é praticamente a mesma coisa, né? E aí o Manézão no final fala que não é um demérito do Play 5, é um mérito do Play 4. É o Play 4 que fez um gráfico acima do seu tempo, do seu hardware limitado, e que não é que o Play 5 tá oferecendo menos gráfico, é que o Play 4 que ofereceu bastante gráfico. E já no caso do Xbox, ele tá criticando que o jogo é cross-gen. Não, mas é o cross-gen que limita o gráfico e tudo mais. Sabe, cara? Olha, quem que é o burro que acompanha uns caras desse, mano? Na moral. Quem que é o jumento? Sabe o que eu sempre falo? É tipo assim, é esse tipo de discursinho que vai criando a hipocrisia na mente da massa casual. Porque é o mesmo cara que vem pra mim e fala que o Force Horizon 5 tá com o mesmo gráfico do Force Horizon 4. E não tá. Tô jogando aqui. E não tá. Ele fala isso. Baseado num vídeo desse. É o mesmo cara que tá hypando o God of War que todo mundo tava criticando por causa do gráfico mesmo. Né? Então assim... Ai, cara. É triste o negócio. E no God of War sempre... Você viu ele falando, né? Não, porque tem uns efeitos, uns detalhes, não sei o que a mais e tal. Legal. Então assim, é tão de brincadeira, né, cara? Então é uma piada de mau gosto esse negócio. É uma piada de mau gosto. E tem gente que cai porque o Babacão ele acompanha cegamente. É igual, por exemplo, o caso... Eu vou repetir o caso do David Jones falando do adiamento de jogo. O David Jones, quando a Microsoft anunciou a Microsoft junto com a Remedy, que não é da Microsoft, não é uma first party dela, tinha um acordo ali pra lançar o Quantum Break. Quando eles falaram que anunciaram o adiamento do Quantum Break em alguns meses, o David Jones fez um vídeo pistola. Se bobear, nem jogou o jogo, né? Fez um vídeo pistola. Não, porque a Microsoft adiou o jogo. Isso é inaceitável. Metendo o pau na Microsoft. Não, porque se for assim, não dá datas. Não marca data, porque senão vai frustrar o gamer e não sei o que. Ok. Ok. É a opinião dele. Respeito 100%. Só que aconteceu. Logo depois, a Sony foi lá e adiou um Chartered também. E aí a opinião dele mudou. Mudou. Aí a opinião dele virou assim, não, porque é melhor atrasar o jogo do que lançar cheio de bug, porque é bom que vai pulir melhor e tudo mais. É uma atitude louvável, ele usou essa palavra. É uma atitude louvável da Naughty Dog adiar o jogo. Então assim, o cara vai construindo, ele é hipócrita num tempo diferente, e ele vai construindo essas narrativas na cabeça da massa casual. Então vamos supor, eu tô ali no meu canal, tava lá no Xbox, me igual tranquilo. Na época do Quantum Break, apareceu um monte de gente vindo do canal do David Jones, e não foi só ele que falou isso não, vindo desses canalzinhos, e chegou pra mim e falou assim, ah, Tiff, ah, Microsoft, desrespeito, adiar o jogo, não sei o que, adiar o jogo é lixo. E o mesmo cara, um ano depois, tava elogiando que a Sony adiou o jogo, falando, não, porque agora ele vai dar pra pulir melhor e tudo. Vocês tão de brincadeira, cara? Vocês tão de brincadeira? Aí eu pego isso e falo, cara, dá pra ver a má vontade dos caras, tá ligado? Porque eles têm a preferência deles. De fato, todo mundo tem a sua preferência, só que não são todos que são pelo menos honestos pra falar, olha, eu prefiro esse aqui, eu prefiro aquele ali. E acabou. Não tem nada demais, né? Desse aqui eu vou puxar saco mesmo, né? Porque os caras falam isso, os caras falam isso. E... E esses caras, a mesma coisa, esses manezão aí, mesma coisa. Já teve até um vídeo deles aí também que... Na hora que a Microsoft falou que os jogos First Party da Microsoft iam ser cross-gen, ia sair no Xbox One e no Xbox Series, meteram o pau. Não, porque vai limitar a nova geração, o gráfico vai ficar pior no Series por causa que tem a versão do Xbox One e tudo mais, inventaram essa narrativa aí. Na hora que a Sony anunciou God of War, Gran Turismo, não sei o quê, Horizon, tudo no Play 4 também, aí eles mudaram o discurso. Aí eles falaram, não, porque olha só, veja bem, agora a maior base está no Play 4. Olha, agora mais pessoas vão poder jogar e ser legal. Vocês estão de brincadeira. Por isso que eu falo, só trouxa. acompanha ainda esses carinhas aí, esses mainstream youtuberzinho, caralho, só trouxa. Vocês são trouxa. Não tem outra palavra. E aí você mostra se é o errado, se é o lixo, se é o tóxico, não sei o quê. Eles não, são galerinha do bem, da paz e tudo mais. E só para finalizar, eu achei engraçado eles falarem de limitação, cross-gen e tudo mais. É engraçado, com toda a tecnologia, questão de aprimoramento, várias empresas até, produtores, desenvolvedores dedicados a fazer portes e tudo mais. É engraçado eles falarem isso de limitar, porque se o jogo sair no Xbox One, vai limitar o jogo no Xbox Series. É engraçado, porque eu não vejo, por exemplo, eles criticando um jogo que tem suporte numa placa de vídeo mais top, que está rodando também no médio, low, numa placa de vídeo mais fraca. Eu não vejo eles falarem, não, não pode rodar naquela placa de vídeo mais fraca, porque senão vai limitar o mais forte. Eu não consigo, não vejo por que eles não criticam isso, já que eles têm esse pensamento só quando é com Xbox. Enfim, é hipocrisia pra caralho. Tem gente ainda que, é igual eu falo, a questão da hipocrisia, cara, todo mundo na vida em algum momento vai ser hipócrita. Isso não tem como escapar. E às vezes nem é por má intenção. Às vezes o cara, realmente o cara mudou de pensamento. Igual, por exemplo, eu já mudei de pensamento algumas vezes sobre alguns assuntos. Por exemplo, com relação a, na época, quando eu comecei o canal Xbox Mil Grau, eu falava, eu falava muito assim, galera, dá uma chance pro Xbox, vocês estão, vocês estão caindo nesse papo da mídia aí, eles estão fudendo com o Xbox aí, fudendo a imagem, falando de resolução e não sei o que. entra nos jogos, joga, os jogos são divertidos, os gráficos estão top, não sei o que, não tem nada disso de, ai meu Deus, tá tudo péssimo no Xbox One e blá blá blá, controle muito bom, a rede online muito mais estável, pá pá pá, dá uma chance pro Xbox. Antigamente eu fazia isso, né? Só que eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu falei, cara, eu tô meio que incentivando alguém a comprar um Xbox. eu não vou fazer isso mais, né? Eu vou agora, eu vou falar assim, eu não quero, eu tô cagando se o cara comprar ou não o Xbox. É porque eu ficava indignado, porque os caras realmente, tipo, eu tava com o Xbox, tinha Playstation, via a superioridade do Xbox One e via a mídia, os youtubers, todo mundo sentando ali a pôr de pixel, coisa que hoje eles nem tocam no assunto. Então assim, eu via isso e eu ficava indignado, eu falava, caralho mano, compre um Xbox, dá uma olhada, isso no 2014, 2015, hoje nós estamos em 2021, tô com 32 anos, hoje eu falo, mano, eu tô cagando porque você vai comprar, porque você vai gastar seu dinheiro, pau no seu cu, eu só quero dar minha opinião aqui e compre o que você quiser e foda-se, fode com o videogame que você vai comprar. Então, com relação a isso, eu mudei. Então talvez se o cara pega o meu vídeo de antigamente, fala, antes você falava pra comprar Xbox, hoje você fala pra foda-se. É, eu mudei de opinião, né? Antigamente eu, 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 eu tentava, tipo assim, mano, tenha o bagulho pra, pra ver ali, hoje em dia eu tô simplesmente cagando se o cara vai ver ou não vai ver, só quero fazer meus vídeos da minha opinião aqui. Então, é, tem essa questão, né, de você muda, quem tá na internet que tá com tudo gravado, né? O que, a hipocrisia que eu falo má intencionada é essa que eu tô falando com vocês, que é essa questão de, é, do cara ao mesmo tempo tá falando coisa diferente. Então assim, ao mesmo tempo que a Microsoft falou de jogos cross-gen, o cara tá falando mal. A Sony falou de jogos cross-gen e ele tá falando bem. Esse pra mim que é a hipocrisia filha da puta, mal intencionada e o caralho A4. Essa. E não a de tipo, ah não, porque o cara, 10 anos atrás ele, ele achava que isso aqui era legal, hoje em dia ele já não acha mais, não, não considero isso, tipo, virar e falar que o cara é hipócrita por causa disso. Opiniões mudam, o cara pode mudar de opinião, né? A questão, pegar um exemplo fora aqui, político. O cara confiou num político, votou num político, o político tá lá, e tudo mais, e porra, o cara acabou mudando de opinião, eu não gosto. O cara, ah agora, então agora você é hipócrita porque antes você defendia aquele político? Não, o cara mudou de opinião, agora ele vai ter que defender um político o resto da vida, né? Eu já, já aconteceu comigo, ao longo da minha vida aí, já, já, é, fiz votos aí, apesar que eu não arrependo dos meus votos, né? Que os meus votos sempre foram anti-PT. Porque, desde que eu tô, desde que eu voto, né? O PT sempre tava lá disputando a presidência, e eu sempre votei contra o PT, sempre, sempre. Independente de quem tava lá. Contra eles. Então, assim, é, mas já aconteceu às vezes, você vota no cara, aí o cara já não, não te agradou e tudo mais, aí você, não, não confio mais no cara, não quero mais saber e tudo mais. Isso não quer dizer que isso é hipócrita, né? Aconteceram situações que tiveram, que fizeram você mudar de opinião. Agora, esses caras não, esses caras nós estamos falando do mesmo horário, né? O cara meio dia tá falando uma coisa, duas horas da tarde tá falando outra. Porra, pra defender o videogame que ele gosta, ele defende uma coisa. Pra tacar o que ele não gosta, ele fala outra coisa. E o negócio é o seguinte, que esses carinha de jornalista, youtuber limpinho, que não fala palavrão, aquele negocinho todo, eles fazem de forma, não é de forma velada que eu poderia falar, mas eles fazem de forma em que eles vão plantando ali uma sementinha bem pequenininha, entendeu? Então assim, ah, vou fazer um vídeo aqui sobre o Xbox, vamos falar mal aqui, vamos falar que isso não é legal e tudo mais. Ah, agora aconteceu a mesma coisa na Sony? Ah, vamos criar uma narrativa que isso é legal agora? Então assim, pra mim é o mais puro mal-caratismo, não é à toa que são canceladorzinhos, safados, imputadores de crime na internet. Beleza? Valeu galera, muito obrigado por assistir o vídeo, tamo junto, fui.